O Pirata Real Distribuição United Artes Versão Brasileira, Telecine Plymouth, 1577 O Pirata Real Não é ele Perdão, senhor Vocês, venham comigo Chego Eu... Morreria em paz, senhor Se levar isto a Francis Drake Está muito ferido, amigo Não posso deixá-la aqui Se ama, Inglaterra Porteiro, pode abrir Pega uma mensagem para o Capitão Drake Onde posso encontrá-la Senhor, o documento nos pertence Me entregue E nada acontecerá Atrás dele! Você aí, venha Atrás dele! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 No meu bolso. Leva-o, Tom. Está ferido. Sim, senhor. Obrigado, capitão. Capitão Winter. Este mapa mostra todos os fortes no Pacífico onde o ouro espanhol está reunido. Só precisamos da permissão da rei Elizabeth para irmos para o mar. Palácio San James. Ah, bom dia. Eu estou desolada em saber que Vossa Excelência tem outra queixa. Em seu último despacho para mim, sua majestade, o rei de Espanha, me instruiu para falar à Vossa Majestade sobre sua ansiedade pelos contínuos ataques de navios ingleses e propriedades espanholas. Em alto mar, navios espanhols são destruídos por piratas ingleses ou as cargas roubadas. E roubo, senhora, não ajuda a estreitar as relações de amizade entre os nossos países. É muito caro ao meu coração, senhor embaixador. Então, nesse caso, senhora, eu posso sugerir que Vossa Majestade dê o exemplo punindo o pior e o mais notório destes piratas, o capitão Drake? 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 Onde está o capitão Drake? Lamento muito não poder informá-lo, majestade. Nós escreveremos ao rei de Espanha, senhor embaixador. E vou informá-lo que temos toda a intenção de punir este homem assim que a oportunidade chegar. Então, a oportunidade chegou, senhora. Eu soube que o capitão Drake está neste palácio agora esperando uma audiência. Mas isto é impossível, senhor embaixador. Não, não. Então, chame-no à nossa presença. Capitão Drake? Eu sou o capitão Drake. Este é o senhor Marshall, meu ajudante. A Rainha o chama à sua presença, capitão. . Arabella! Ah! Então você está aí? Não apareceu durante duas semanas. Eu preciso falar com você. Podemos ir ao jardim? Você é Francis Drake? Um servo de Vossa Majestade. Então estou mal servida. Fique aí. Você incorreu no nosso desagrado. Não estamos em guerra com a Espanha. O rei de Espanha é meu parente, meu amigo. E ainda assim afunda e queima seus navios e rouba seus tesouros. Majestade, madrinha. Devo tolerar assassinato e rouba seus tesouros. O nosso estádio é o... Silêncio. Levante-se. Me dê sua espada. Delves e Wellington, mande levar esse pirata para a torre e confirme o lá que é resolvermos sua pena. Senhora. A defesa da lei por Vossa Majestade deixará um exemplo por muito tempo. Mas entenda, foi um maravilhoso golpe de... Foi um maravilhoso golpe de sorte. Eu fui a Primal se esperando me alistar com Drake, encontrando-o do modo que eu encontrei e ganhei sua amizade. E agora eu sou seu ajudante. Meus parabéns. Querido, eu sei que é contra isso. Mas não é como se fosse deixá-la sozinha. A rainha gosta de você. Desde que fugiu da França, está sob a proteção especial dela. E quando é que vai voltar dessa viagem? Daqui a três anos. Três anos? E eu devo esperar por você três anos? Se me ama, vai esperar. Se me amasse ficaria aqui, por que não pensa na corte e ser um cavaleiro, em vez de se juntar a um bando de piratas? Qualquer homem ficaria orgulhoso de se vir com Drake. Mas você não quer um homem para marido. Quer um domado, inútil e preguiçoso. Como aqueles cavaleiros idiotas lá. Agora estou entendendo. Nem mesmo vestido como está, você daria um bom marido. Que idiota eu fui pensando que poderia amar uma mulher francesa. Peguei, peguei você. Ora, não deve ficar triste, capitão. Por que? Capitão? Peguei, vai precisar dela. Estou surpresa. É um homem comum? Pelos relatórios que recebi, esperava um gigante. Conseguimos enganar, Sua Excelência? Não inteiramente, senhora. E não por muito tempo. Ninguém sabe melhor o que acontece na Inglaterra do que Dom Bernardino. Exceto eu, é claro. Ele tem um notável grupo de espiões, igualado somente pelos meus. Às vezes, isso leva a uma situação curiosa, quando nos encontramos empregando o mesmo homem. Então, podemos ser enforcados por um ovelho ou um carneiro. Tenho dinheiro? Drake, venha cá. Esta é a minha parte do custo de sua expedição. Veja que o Lorde Tesoureiro não saiba disso. Ou nunca mais irá sorrir. Ele deu três anos, Drake. Três anos, não mais. Veja se me traz um bom lucro. Uma montanha de ouro espanhol, majestade. Verifiquem as cordas. Cuidado aí, vejam as amarras. Arabella, aqui tudo pronto. Vamos com calma. É, com licença. As mulheres são estúpidas. Eu resolvi nunca mais falar com você. Então mudou de ideia. Apenas para lhe dar a chance de mudar a sua. Então você me ama? Eu acho que sim. Eu também te amo. Mas precisa ir com Drake. Saiba apenas que sou nobre. O casamento seria impossível. Mas eu posso voltar rico. Posso voltar até famoso. E pode nunca mais voltar. É. Eu posso perder você. Não se preocupe. Drake sempre volta. E eu voltarei com ele. Eu prometo. Mas eu quero você agora. Seu macho. Seu macho. Ou então dois. Bem-vindo a bordo, Marshall. Eu... estava dizendo adeus. Sua namorada se aborreceu? Sim, senhor. Como centenas de outras esposas, mães e namoradas. Felizmente para a Inglaterra. E assim, amigos. Após 32 dias, nosso progresso é bom. O vento se mantém normal e todo o resto vai bem. Nem tudo, senhor. A água está começando a faltar em todos os navios. Ah, sim. Conseguiremos nosso primeiro suprimento de água aqui em Marrocos. Tem alguma pergunta? Capitão Drake. Alguns tripulantes estão perguntando por que nos dirigimos ao mar vazio e para longe do ouro e dos navios espanhóis. Porque essas são as minhas ordens. Se continuarmos o nosso presente curso, chegaremos à ponta sul da América. Exato. E depois? Depois darei novas ordens, senhor Moon. Muito bem, senhor. Senhor Fletcher. Sim. Faça todos comparecerem à oração de amanhã. Bom dia, senhoras. Em que é que você está pensando, Marcio? Capitão, a tripulação está ficando inquieta e discutindo. Não estão contentes com o curso que estamos indo. Que estamos tomando é o correto, Marcio. E depois que atravessar o oceano duas ou três vezes, vai achar a tripulação inquieta depois de 15 dias. Sim, senhor, mas... O que mais o preocupa, Marcio? Eu não devia dizer isso. Mas até alguns dos oficiais... Eu entendo que o senhor Cartgan é amigo seu, mas acontece... É um dos meus melhores amigos. Bom dia, Marcio. Bom dia. O que é o terceiro dia desde que saímos de Premalto? 42 desde que tocamos terra. A comida e a água estão racionadas... Tocamos terra. A comida e a água estão racionadas e... Dois casos de escorbuto na tripulação. Miraculosos dois casos. Milagrosamente os ventos não nos falharam. Porque agora, um dia sem vento, significa desastre. Fora! Fora! Vocês querem água, rapazes? Eu lhes daria água se fosse o capitão. Eu lhes daria tudo o que era. Capitão, problema no convésio. Que problema? É Cartgan. Ah, sim. Acho melhor ir até lá. Tá bem, eu vou, mas... Volte para o seu posto, Malcolm. Vamos. Não se esqueçam. Se Drake recusar... Deve morrer. Estão comigo? O que você está vendo, Will? Isto não pode continuar. Nos trouxe para um deserto de água e morreremos como ratos. Os homens não querem continuar a segui-lo. O que você sugere? Estou tomando o navio. Vou dividir a comida e a água entre os homens. E com o primeiro vento, vamos para a costa do Ouro, na Espanha, onde encontraremos água, comida e tesouros. Me dá sua espada. O quê? Eu o acuso de incitar o motim. Agora me dá espada, Cartgan. Cuidado com o que diz, senhor. Estes homens juraram me seguir. Uma palavra, eles o jogam na água. Diz. Diz, Cartgan. Prendam-o, homens. Prendam-o! Vamos, prendam-o! Estão ouvindo? Prendam-o! Como capitão deste navio, eu declaro você culpado de motim. Agora me dá sua espada! Pega! Prendam-o! O que é isso? Tome isso, Tomás. 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 Tome, Tome isso, Tomás. Tome isso, Tome isso, Tomás. Tome, Tome, Tome. Muito breve vou poder dar-lhe riqueza, uma alta posição na corte. E amor? É claro. Este é o local indicado no mapa francês Costa Hermosa, Chile. Parece deserto. Assim mesmo vamos à terra dar uma olhada. Leva para o vento e solte a âncora. Sim, capitão. E desça dois botes grandes para um grupo de desembarco. Sim, capitão. Esses são os botes grandes. Parece que estiveram carregando um navio aqui, senhor. Chester? Sim, senhor. Fique aqui com cinco homens e guardas de barco. Certo, capitão. Certo. Sabe, Marsh. Vamos seguir os rastros. Sem muito barulho. Tchau. 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 Pega dois homens e pega o encarregado da mula. Sem barulho. Fiquem atrás das árvores. Pega um barulho. Não acorde ninguém. Como podem dormir com tantos roncos? Pega um barulho. Como podem dormir com tantos roncos? Pega um barulho. E o ouro? A mina de ouro está na floresta. Ele é um fugitivo do rei da Espanha, capitão. Esta é a verdade, senhor. Sim, sim. Ele jura que um navio do tesouro espanhol esteve aqui há uma semana e levou embora todo o ouro. Aqueles rastros na praia. Eu sabia. Tomara. Ele diz que tem uma mina de ouro na floresta em algum lugar. Ótimo. Ele pode nos levar até lá. Vamos, muchachos. Diz para ele nos levar lá. Queremos saber a mina. Sim, sim, senhor. Con muito gosto. Sim. Vamos. 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 Hum, ué, Mato. Hum, você é Drew e alguns homens esperando aqui. Manoel, vem. Vamos homens. Tire-os do caminho. Precisa! Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ASSIM EU GOSTARIA DE FAZER ISSO POR ELE E... ESTE É O PRESENTE MAS VÃO ME PERMITIR ENTREGAR UM PRESENTE A ELA? TERÁ QUE SER ESCONDIDO É CLARO E SE DESCOBRIREM? NÃO DESCOBRIRÃO SE TOMAR CUIDADO MAS SE DESCOBRIREM NÃO DESCOBRIRÃO NÃO HÁ NADA ERRADO ACREDITE NÃO HÁ NADA ERRADO CASTELO DE TETSBARI SUA MAJESTÁGEM ME PEDIU QUE EXPRESSASSE GRATIDÃO PELOS BORDADOS QUE ELA RECEBERA A RAINHA É MUITO GENTE EU FICO SATISFEITA DOS MEUS BORDADOS A GRADAREM DEVO TER BORDADO MUITO DESDE O PRIMEIRO DIA DO MEU CATSIVEIRO QUANTO TEMPO AINDA TEREI A MINHA FRENTE PARA BORDAR E ESTE É UM PRESENTE DO SEU DEVOTADO SERVO O SENHOR BEBENTON CONTOS DE VANDELA QUE ENCANTADOR POR FAVOR AGRADEÇA SUA MAJESTADE POR MIM E O SENHOR BEBENTON TAMBÉM SEM SENHORA CLASSIENSE REI E SEUS AMIGOS ESTÃO TRABALHANDO PARA SUA LIBERDADE A MENAS QUE EU RECEBA AJUDA PARA SALVÁ-LA EU TOMARÍ O LUGAR DE ELIZABETH E SEUS AMIGOS E SEUS AMIGOS E SEUS AMIGOS E SEUS AMIGOS VAMOS TER QUE OLHAR O NAVI E FAZER OS REPAROS CAPITÃO VEJA UM GRUPO HORRIVEL DE SELVAGEM ESPERO QUE VENHAM DAR BOAS VINDAS DE QUALQUER MODO TEMOS QUE IR A TERRA NOITE O NAVI COMEÇA A FUNDAR MANDE A TRIPULAÇÃO LIMPAR OS UNIFORMES E BAIXAR OS BARCOS PARA IRMOS A TERRA SINHOR CAPITÃO BAIXA OS CANHÕES DESTE BORDO PARA UMA SALVA SINHOR CAPITÃO SINHOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora ouçam bem. Esta é sua majestade. Entendem? Este é o nosso capitão. Ele e todos nós sempre serviremos sua majestade ali. Vocês entenderam? Muito esperto. Obrigado, capitão. Eu mandei retirar este retrato do cofre do banco para me prevenir. Capitão, olha lá. Capitão, olha lá. É exatamente isso. Ah, é para ele. Para ele. Isto aí é para ele. Obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Malcom. E o seu? Malcom. Você? E o Batata? Batata. Batata. Malcom, Batata. Batata, Malcom. Você e eu, Calakiti? Prazer. 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 O meu nome é Malcom. Eu quero ver se eu não gostaria. Ah, é o café? Ah, é o café? Bom dia. Parece gostoso. Batata, batata. Bom. Muito bom. Sabe o que eu vou fazer? Vou chamar isto de batata. Em sua homenagem. Eu, Malcom. Você, batata. Batata. Batata? Batata? Você é uma boa garota. Garota? Eu, rapaz. Você, garota. Garota? Capitão, vem. Um momentinho, sim. Vai. Eu preciso falar com o senhor, capitão. Mas é claro, pastor. É uma desgraça, senhor. Aventureiras entraram no acampamento apesar da guarda. Ah, é? Bem, os homens estiveram no mar vinte meses, pastor. É a carne fraca. Não pensaria assim se expansionasse o acampamento, senhor. Kiki, cocô, cocô, kiki em tudo que é lugar. Kiki, cocô. O que significa? Eu não ousaria dizer, senhor. É a linguagem local feita pelo demônio. O senhor parece ser muito eficiente nisso, pastor. Ah. Gostaria de dar uma fumada nesta folha local chamada tabaco, muito estimulante. Já existe muito estímulo neste acampamento, senhor. Existe uma moça chamada Batata. Ela está aos cuidados do senhor March. Batata, sim. Bem, o senhor March é um homem de muita moral. E... Essa moça é filha do chefe. Dependemos da boa vontade dele para completarmos o nosso trabalho e navegarmos. Portanto, o senhor March está... Fazendo esforço pela Inglaterra. Nós vamos deixá-los. Mas lembraremos de vocês... E de seu povo como nossos bons amigos. E sua majestade saberá que tem bons e fiéis súditos nesta parte remota do mundo. Você vai. Ele fica. Não. Olha, espera aí. Eu... Alô, aqui. Alô, aqui. Elas mulheres dele. Ele prometeu casar. O quê? Eu nunca prometi nada. Você mente. Ele fez isto. Isso quer dizer... Caso com você. Que diabo. Por que você fez isso? Como é que eu ia saber? Elas fizeram isso para mim. Eu apenas fiz de volta. O que vamos fazer? Acho melhor você se casar com elas, March. Ele aceita. Acho que vai ser o primeiro vice-rei inglês nesta parte do mundo, Sr. March. Irmão! Irmão! Espera aí. Espere. Prepare a vela principal. Sim, capitão. Preparar a vela principal. Algum sinal do nosso noivo? Eu acho que ele vai conseguir. Que louco! 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 Lá está eles. Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Vamos nos preparar para recebê-lo a bordo. Sim, senhor. Vamos, senhoras, isso é um tratado com a Espanha e não uma sentença de morte. Como podemos ter certeza? Mas, senhora, nós concordamos, não temos escolha, precisamos assinar. O embaixador de Espanha está lá fora esperando que Vossa Majestade o receba. A rainha vai recebê-la agora, Bernardino Mendoza. Milagre! Senhor! Carta de Drake. Drake? Ele voltou. Que este acordo entre Vossa Majestade e Sua Majestade, o Rei e meu Amo, propicie uma nova compreensão mútua. Preciso de sua ajuda. Pare! O capitão Drake apresenta seu humilde dever, senhora. Ele está no porto de Plymouth e espera as Vossas ordens. Ele está com os porões cheios de... A imagem roubada em pirataria aberta, como ele ousa. Levante-se. Mande imediatamente uma mensagem para Tremem em Plymouth. Ele deve selar o porão no navio de Drake e trazê-lo para o Tânisa. Farei isso, senhora. Que felicidade, Vossa Excelência, estar aqui. Para observar um fundamento de justiça que chega com essa, quanto mais pilhagem, senhora. Se Vossa Majestade quiser completar este documento... Vamos levá-lo em nossa mais urgente consideração. Wellington, veja que Tremem fique de costas para Drake remover sua parte da pilhagem antes do porão ser selado. Qual é o seu nome? Malcolm Marcha, serviço de Vossa Majestade. Hoje é um dia feliz para nós, senhor Marshall. Que esse anão sempre me lembra a alegria que nos trouxe com suas boas notícias. Majestade. Majestade, é uma honra para mim e para meus homens colocarmos os pés aqui. Capitão Drake, nós viemos aqui puni-lo como o eneste. Dê-me sua espada. De joelhos. O rei da Espanha pediu a sua cabeça. Esta espada tem bom fio? Está um pouco cega de tanto ser usada, Majestade. Vejamos se está fiada bastante para o nosso propósito. Levante-se, senhor Francis Drake. Agora, mostre-me a parte do lucro. Sim, Majestade. Permite-me escoltá-la. Mons. Mons, senhor. Se me permite, majestade, uma surpresa adicional de nossa viagem. Qual o nome dessa curiosa fruta? É uma maçã da terra, majestade, plantada pelos seus novos súditos. Aliás, foi o Sr. Marsh que deu esse nome. Batata. Que nome? Batata. Sr. Marsh. Sua batata é deliciosa. E por que ele deu um nome tão estranho? Um dia, um dia. Sr. Cláudio. Permita, majestade, vinho das Ilhas Canárias. A caminho da mesa do rei de Espanha, quando eu encorajei-o a mudar de curso. É apropriado bebermos a saúde de um amigo ausente. Dom Bernardino de Mendoza. Dom Bernardino de Mendoza. Malcom, ainda não acredito que esteja em casa. Pensei que nunca mais fosse ver você. Estou aqui, querida. E você vai me ver muito pelo resto da vida. A menos que tenha resolvido outra coisa. O que quer dizer? Bom, esse Bebinton. Oh? Ah, parece que prefiro a companhia dele a minha. Não é isso. Estamos comprometidos. Comprometidos? Para casar? E o que esperava? Eu fiquei aqui sozinha, chorando como uma desesperada pela sua moche, enquanto você se divertia pelo mundo inteiro. Eu me divertindo? Mas... Falta d'água, comida rançosa, tempestades, doenças selvagens. E batata. Bom, o que há com elas? Pelo que eu soube, era o seu prato favorito. Escuta, querida. Não vamos brigar. Eu voltei. Não é impressionante? Não é? Agora podemos casar. Arabella. Venha. Não. Quem ele está pensando que é? Não se lembra, Sr. Marsh? Não está mais entre selvagens. Sir Francis Drake. Então, nossa cara irmã da Inglaterra finalmente nos desafiou abertamente. Ela não vai viver para lamentar, Sagrada Majestade. Se tivermos o consentimento de Vossa Majestade para agir. E dentro de um mês, Elisabeth irá a seu castelo perto da prisão da Rainha Mary. Avelã é um bairro de máscaras. Todos os homens devotados à nossa causa estarão lá. E o reino da Rainha Elisabeth chegará ao fim. Eu estou com o senhor. Esse é o mapa dos arredores. A Rainha Elisabeth passará a noite aqui neste castelo. E aqui a poucos minutos de distância fica o castelo de Tudbury, onde a Rainha Mary é mantida. Só nos resta um problema. Como libertar a Rainha de sua prisão enquanto atacamos Elisabeth? Acho que tenho a solução para isso. Castelo de Sheffield. A saúde. Há 15 dias inteiros estamos seguindo esta corte pelo campo. De castelo em castelo, de baile em baile, fazendo cortesias e reverências. Não aguento isso muito tempo. A glória e a fama têm seu preço, Saint Francis. Talvez preferisse estar ainda suando na selva da América, lutando contra navios e a febre. Os espanhóis? É claro que não, senhora. Isso não é verdade. Não seria maravilhoso? Seria. Imediatamente. Imediatamente. O que é que é com você? Você e a moça francesa de novo? Ela e aquele Pappington. Os dois são membros do secto da Rainha. Isso significa que eles têm oportunidade de passar muito tempo juntos. Pare de se lamentar e trate de ir atrás dela. A vida na corte tirou seu espírito de luta? Vai logo. Anabella? Deve me acompanhar a Thudbury. Imediatamente. Thudbury? Onde a Rainha dos... Não deixe ninguém ouvi-la. Vamos levar uma carta para a Rainha dos Escoceses. Ordens de sua majestade. Ordens? Lady Anne. Para a sua majestade. Ordens? Continue sorrindo como se estivesse ouvindo uma história. A vida da Rainha está em perigo. Interceptamos uma carta dos espanhóis para a Rainha dos Escoceses que delineia um plano para assassinar sua majestade durante esse passeio real pelo país. Não sabemos quando esse ataque terá lugar, onde ou porquê. Se puder reunir os seus melhores homens e ficar de olhos abertos, os traidores podem estar aqui, atrás de qualquer dessas máscaras. Claro. Pronto, senhor? Eu e os rapazes vamos ter em creca. Está bem, senhor. Não pode entrar. É o aposento particular da Rainha. É apenas para os membros do sexo. O que deseja? Arabela. O que pensa que está fazendo? Seja bem-vindo, senhor Marge. Nos encontramos de novo. Estamos observando sua carreira com considerável interesse desde aquela noite em Plymouth. Não, não o matem. Precisamos descobrir por que está aqui. Talvez saiba alguma coisa. Malcolm. Malcolm. Vamos. Vamos. Lamento muito. O senhor não pode entrar aqui. Claro que não viu o meu ajudante, o senhor Marge. Não, não vimos. Não, né? Seja bem-vindo a Totebori, Leite Arabela. Estes cavalheiros são do secto da Rainha com uma carta de sua majestade para a Rainha dos Escoceses. Siga-me, por favor. Só poderão fazer uma pequena visita, Milady e Miloves. Majestade. Arabela, querida. Temos uma mensagem da Rainha, senhora. A hora da libertação de sua majestade chegou. Deus abençoe sua majestade. Viemos para buscá-la, não há um momento a perder. Libertade. Depois de todos estes anos, eu mal posso acreditar. Milady, gostaríamos que emprestasse a capa para sua majestade. Chegou a hora. A Rainha está se retirando. Vamos escoltá-la até o quarto. Vamos. Pela última vez. Quero dizer por que está aqui. Quem o mandou? Conseguiu pegá-lo? Miloves, espero algum dia ser capaz de lhes pagar por isto. A visita terminou, Milady e Miloves. O que é? Vamos ver. O que é? O que é? O que é? A Rainha dos Escoceses Fugiu! Não ousem tocá-la! Elizabeth está morta! Estão colocando as mãos da Rainha da Inglaterra! A Rainha dos Escoceses Fugiu! 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 A Rainha dos Escocese 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 Fugiu! Quero ver que ela não deu a carta! Sem saber o seu conteúdo, ela foi enganada por ambiente! Você fala sério! Honestamente acredita que ela seja tão criança? Não. Mas acredito que ela seja totalmente honesta. Ela é devotada, rainha. Está bem, vou ver o que posso fazer. Não há mais ninguém na Inglaterra a quem o devesse um favor. Que é desta vez, Frank. O que é? Uma vida, majestade. Uma vida? É a moça Arabella de Clough. Ela é noiva do meu auxiliar, Mar. Diga a ele para arranjar outra moça. A sentença foi pronunciada. Não há nada que eu possa fazer. Senhora, estamos sozinhos. Tudo o que peço é um pequeno gesto de compaixão. Não estamos com espírito de compaixão, Frank. Pode ir. Mas certamente estava no dia do atentado, majestade. Isso não é justo. Estávamos amargos e desiludidos e você nos confortou. O que quer em troca foi feito o cavaleiro, honras, dinheiro. O que quer mais? Mais dinheiro? Mais dinheiro? E o carregamento de ouro espanhol que trouxe para vossa majestade? E tudo isso aí, as pérolas em volta de seu pescoço? Como ouça? Quem porquem homens por menos? Não pise nesta embaixo de sua bota. O que? Eu nunca mais quero vê-lo em minha presença, compreende? Me dê essas pérolas! Elas são belíssimas, não são? Eu me lembro da noite em que pegamos. Marsha arriscou a vida abordando um navio espanhol. Você também, Drake. Viajaremos de novo e lhe traremos dez vezes mais. Somos dois piratas, Drake. A senhora é uma grande rainha. Nós a amamos. Pode ter a vida de sua maldita moça, mas ela permanecerá prisioneira na torre. A senhora é muito generosa. Mesmo assim, ela permanecerá prisioneira na torre. Sim, senhora. Por que? O que? O Malcom, eu fui uma boba. Isso agora não importa. Você salvou a minha vida? Drake a salvou. O seu, Drake. De agora em diante, nosso, Drake. Há uma multidão fora dos muros da torre. É como se fosse um feriado. Por que ficaram silenciosos? Por que? Sua Excelência compareceu cedo. Estou aqui para me despedir da senhora. Para se despedir. Está surpresa? Explique-se. É possível que não saiba, senhora. Estes sinos não sabem o que são? Não. Não sabe que a rainha dos escoceses foi executada esta manhã? Por sua ordem. Isso não era para ser feito. Foi para agradar o meu ministro. Para manter o povo quieto até sua raiva passar. Um engano, senhora. A história pode usar outro nome. E a Espanha deve encarar isso como um ato de guerra. Estamos dispostos a vingar o assassinato da rainha Mary. Milhor de Medina Sardônia. Senhora. Navegará para Calé e embarcará o exército do Duque de Palma. Irá então invadir a Inglaterra. Não quero que se dê misericórdia. Isto se deve efetuar o mais breve possível. Antes que Drake complete a construção do seu navio. Para defender aquele ninho de víboras. Capitão Drake. Capitão. Os sinais estão ao longo da costa. A armada foi avistada. Senhores. Senhores. Há tempo para acabar o nosso jogo. E vencer então os espanhóis. Bem jogado, Sir Francis. Obrigado, Marshall. Além disso, sabemos que a maré não muda nas próximas duas horas, não é? É, sabemos, não é? Drake e Frogster estão aqui. Seymour e o Inter provavelmente aqui. Estão espalhados ao longo da costa. Nós passaremos entre eles sem perigo. Podemos pegar Drake em Plymouth. E com Drake destruído, a Inglaterra cairá. Estas não são minhas ordens, Sr. Nicholson. Eu devo levar a armada em segurança até Calé para embarcar o exército de invasão do Duque de Palma. Mas, certamente, primeiro precisamos garantir um porto na Inglaterra como base de reparos. Que reparos? Os ingleses não ousarão nos atacar. Isso é impossível. Manteremos a... formação. E prosseguiremos para Calé. Muito bem, senhores. Nossa informação estava certa. Os navios estão prosseguindo em linha reta. Esses espanhóis não têm a intenção de desembarcar na Inglaterra no momento. Eles estão indo para Calé apanhar o exército do Duque de Palma. Nós vamos detê-los. Isto é um plano louco, Drake. Se chegarmos à exaustão agora contra a tão formidável frota, como vamos enfrentá-los quando a invasão vier? Tem medo da armada espanhola, Frommcher? Ah, você tem razão. São adversários formidáveis. Mas se enfrentarmos agora, a invasão que tememos talvez não ocorra. Parece que esquece que os espanhóis nos ganham em número e que seus navios são muito maiores. Você parece esquecer que a tempestade que se aproxima é uma vantagem para nós. Nossos navios são menores e podem mais facilmente manobrar. Não vamos permitir que os espanhóis caiam sobre nós com suas fortalezas flutuantes. Quando estivermos em alcance, usaremos todos os nossos canhões e sairemos rapidamente. Não haverá abordagem. Eu não concordo, capitão. Não me interessa se você concorda ou não, Frommcher. Estas são as minhas ordens. Obrigado, senhores. Isso é a bandeira de batalha. Imediatamente, senhor. E aí, sim, a bandeira de batalha. E aí, sim, a bandeira de batalha. É o Drake! É o Drake! É o Drake! Prepare-se! A audácia deste Drake é absolutamente incrível. Ele faz uma coisa, abordar com apenas três navios contra a nossa armada. Ataquem seu navio e capturem no vivo. Estou curioso para encontrar este pirata presunçoso pessoalmente. Não, não, não. Ainda não. O trem é ousado, mas não acreditei que ele fosse capaz de ter as técnicas de avó. Os tiros espanhóis nunca me assustaram. Nós vamos responder. Nós vamos responder. Nós vamos estar no ar. Vira para o outro lado. Terceiro canhão, fogo! Melhor, Drake está fugindo e procurando abrigo em Calé. É diabólicamente estúpido. Mas o que ele não sabe é que nós também estamos indo para Calé. Vamos segui-lo, assim que for possível. Sim, Melhor. Estamos prontos. Só precisamos do seu comando. Então já tem, Melhor. E lembre-se, o resultado de toda essa batalha depende dos elementos surpresos. Boa sorte! Amplie a formação. Deixe que se espalhem para prevenir pressões de fogo. Mas isso não é possível, Almirante. A frota inglesa está nos atacando dos dois lados. Não podemos manobrar. Vamos. Vamos! Fogo! 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 Vou dar curso. Sim, melhor. Controle o fogo. Verifique os danos. Eu pensei que eles se dirigiam a Calé. Bernardino de Mendoza me desaponta. Pensei que ao menos ele apundasse com o navio como um bom capitão. Senhor Marche. Isto garante a liberdade da torre de uma pessoa de suas relações. Obrigado, senhora. Obrigado de todo coração. Obrigado. Nenhum homem serviu sua rainha mais fielmente que você. O que deseja como recompensa? Nada, senhora. Só sua via missão para voltar ao mar. Já tem, Sir Francis. Vá com Deus. Não tem nem nem mesmo. Que Deus vai ter que ser feliz. Ele vai ser feliz. Ele vai ter que ter que ter que ter em casa. Quero ser feliz. Sobre o mar. Uma, uma, uma. Aguentar até o fim da viagem, provar os confortos de cada terra, ter coragem de ir para o mar novamente, essa é a verdadeira glória. E quem disse isso? Sr. Francis Drake. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL